Fala galera, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar aqui vocês como vocês podem estar excluindo uma conta do Google Você vai estar primeiro aqui entrando no Google, você vem aqui em cima para selecionar a conta que você queira excluir No caso eu já quero essa, mas caso você queira outra você pode estar clicando nessa setinha de baixo e acessando as outras contas E como eu quero essa eu vou bem aqui gerenciar sua conta do Google, vai estar carregando aqui pra gente Após carregar aqui a gente vai ver que algumas opções tem aqui início, informações pessoais, dados e privacidade, segurança, pessoas e compartilhamento, pagamentos e assinatura O que a gente quer é dados e privacidade, vai estar carregando aqui pra gente A gente pode ir descendo e lá embaixo vai ter... Cadê? Aqui ó Mais opções, tem aqui, excluir a sua conta do Google, você vai estar clicando aqui, vai estar carregando Agora você vai ter que colocar a sua senha aqui pra poder excluir ela, eu vou colocar a senha e já eu volto Pronto, já coloquei a minha senha, então vou clicar aqui em próximo Vai estar carregando agora Vai ter aqui o porquê você quer tirar sua conta Vou colocar aqui sim, quero excluir permanentemente essa conta do Google Bem como todos os dados e também vou confirmar aqui e excluir conta E pronto, sua conta do Google e todos os respectivos dados foram excluídos Você pode recuperar sua conta caso você não queira Caso você queira, mas como eu realmente quis excluir a conta, então eu já posso sair Posso estar saindo aqui e quando eu entrar no Google de novo, aquela conta não vai mais existir É isso